Inflação em 10.74 e como de costume, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre os melhores investimentos da renda fixa pra você investir pra 2022 ganhando da inflação. Se você clicou nesse vídeo e você tem dúvidas como como investir, quanto rende e como encontrar os melhores investimentos, nesse vídeo eu vou explicar pra você todas essas características. Já deixa o curtir aqui nesse vídeo pro YouTube entender que esse vídeo é relevante, a gente levar a educação financeira pra mais pessoas e se caso você ainda não é inscrito, assiste esse vídeo até o final, se inscreve no canal e vem fazer parte do time. Cara, existem milhares de pessoas procurando os melhores investimentos da renda fixa. E aliás, não é por menos, a renda fixa tem se tornado muito atrativa porque você consegue ter uma previsão de rentabilidade associado a mais segurança. Então, muitas pessoas têm me perguntado, têm me pedido conselhos e através dos vídeos eu tenho tentado passar da melhor maneira possível, da maneira mais clara, de uma forma que você entenda que a renda fixa serve pra você ter mais previsão de rentabilidade. Só que nesse vídeo aqui, eu não quero que você leve os investimentos que eu vou mencionar aqui como uma única e exclusiva verdade. Você precisa estudar esses investimentos e se basear na sua própria estratégia. Eu sei que você que começou a investir agora, muitas vezes você não tem uma estratégia como eu também não tinha e nem entendi exatamente como eu poderia formar uma. Mas então, se você está começando a investir agora, anota aí essas três coisas importantes que você precisa ter pra você formar a sua própria estratégia e definir que o melhor investimento, ele sempre vai estar associado aos seus objetivos. O primeiro ponto pra você formar uma estratégia é você ter em mente o que você vai fazer com o seu dinheiro depois que você resgatar. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, se você ainda não sabe o que você realmente quer fazer com esse dinheiro, você pode ocorrer riscos desproporcionais. Mesmo na renda fixa, você pode perder dinheiro com a marcação a mercado. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar o vídeo aqui no card. O segundo ponto é você saber a liquidez do investimento que você vai fazer. Porque muitos investimentos têm liquidez diária que você pode resgatar a qualquer momento e outros você só tem liquidez no vencimento. Então, imagina se você tem um objetivo pra dois anos e você investe em uma aplicação que você só pode retirar daqui quatro anos. Com certeza, isso aí não vai fazer parte da sua estratégia e aí não importa a rentabilidade e a segurança desse investimento porque ele não está muito bem associado ao seu objetivo. E o terceiro ponto é você ter uma previsão de rentabilidade. É por isso que nesse vídeo eu vou mencionar pra vocês os investimentos que você vai ganhar da inflação independente das situações econômicas do país. Então, anota esses três pontos aqui caso você ainda não tenha uma estratégia porque você vai ver que não existe melhor investimento. Existem sim os investimentos que mais se adequam ao seu objetivo. Então, toda vez que vocês me perguntam Lucas, qual é o melhor investimento? Ou Lucas, qual é a melhor rentabilidade? A real é que não existe. Existe sim o melhor investimento que vai se encaixar melhor no seu objetivo. E pra você que tem investimentos pra daqui um ano, 365 dias e você busca boas opções de investimento com resgate em um ano. O primeiro que eu encontrei da minha lista é um CDB IPCA do Banco BMG pagando IPCA mais 6,28. Então, pra você encontrar esse investimento, você precisa ter uma conta no BMG e esse investimento tem uma aplicação mínima de apenas 100 reais. Como esse investimento ele vence em 2022, você só pode resgatar ele no vencimento. Se você investisse mil reais, você resgataria 1.144,71 reais, já descontando o imposto de renda do período. Deixando claro aqui que não é nenhuma indicação. Você precisa estudar esse investimento, ver se vale a pena você também ter conta no BMG pra outros investimentos, pra daí sim você estudar melhor essas opções e outras opções pra estarem de acordo com a sua estratégia. Em segundo lugar, uma LCA do BTG Pactual que eu encontrei lá na corretora Necton que paga IPCA mais 4,38. Esse investimento tem uma aplicação mínima de mil reais e também tem um vencimento pra 365 dias. Mas como as LCAs são isentas de imposto de renda, então no vencimento em 365 dias, se você investisse mil reais, você resgataria 1.155,89 reais. Agora, com o vencimento em dois anos, um CDB IPCA do Banco Factor que eu encontrei lá na corretora no Invest pagando IPCA mais 6,1%. Com o investimento mínimo um pouquinho maior de 5 mil reais, no vencimento em dois anos, se você investisse 5 mil reais, você resgataria 6.587,06 reais, já descontando o imposto de renda do período. Em segundo lugar, com o vencimento pra dois anos, uma LCA que eu também encontrei lá no BTG Pactual e também na corretora Necton do próprio BTG Pactual pagando IPCA mais 4,49. Com o investimento mínimo de mil reais, se você investisse mil reais no vencimento, você resgataria 1.338,12 reais sem o imposto de renda por esse título ser isento. Agora, com o vencimento em três anos, um CDB IPCA do Banco Pano pagando IPCA mais 6%. Com o investimento mínimo de mil reais no vencimento pra 2024, se você investisse mil reais, você resgataria 1.525,65 reais. E em segundo lugar, a tradicionalzíssima LCI IPCA do Banco Bari, que você só encontra no Banco Bari, que hoje está rendendo IPCA mais 4,75. O interessante do Banco Bari é que você tem uma aplicação mínima de apenas 50 reais e você só encontra esse investimento no próprio Banco Bari, que pode te dar outros benefícios e outras opções de investimento. Que, aliás, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar um vídeo pra você aqui no card, onde eu comparo a LCI do Banco Inter e a LCI do Banco Bari, que, na minha opinião, são as duas melhores LCI da renda fixa 2021. E em termos de comparação, se você investisse mil reais nessa LCI do Banco Bari, em 2024, você resgataria R$ 1.561,76. Agora, com o vencimento em 4 anos, mas antes. Se você está curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui e se você quiser conteúdo como esse, só todos os dias, não esquece de me seguir lá no Instagram, que é arroba canal FlyFiz. Com o vencimento em 4 anos, nada mais, nada menos do que a LCI IPCA mais 5%, também do Banco Bari, um produto exclusivo dessa instituição, que paga IPCA mais 5% com o vencimento em 2025. Também tem um aporte mínimo de apenas R$ 50,00. E em termos de comparação, se você investisse um pouquinho mais, investisse R$ 5.000,00 em 2025, você resgataria R$ 9.150,43, sem a cobrança do imposto de renda para esse título ser isento. E com o vencimento em 5 anos, no CDB do Banco Bari, pagando IPCA mais 6,08% que eu encontrei lá no Itaú. Esse investimento tem um resgate para 2026 e um aporte mínimo de R$ 5.000,00. Então, se você investisse R$ 5.000,00 em 2026, você resgataria R$ 10.251,06. Agora, para as pessoas que são um pouquinho mais arrojadas, ou pensam num prazo um pouco maior do que 5 anos, eu também encontrei um CRA da empresa Jacarezinho, que eu encontrei lá no BTG Pactual, pagando IPCA mais 6,05. O investimento mínimo desse título é de R$ 1.045,75 e tem um vencimento para 2028, mas como esse investimento tem incentivos fiscais, ele também é isento de imposto de renda. E já que estamos falando de longo prazo, se você investisse R$ 10.000,00 nesse investimento em 2028, você resgataria R$ 28.302,28. Agora, para prazos mais distantes, com vencimento em 2033, eu também encontrei uma debênture lá na Ativa Investimentos da empresa Anemus Holding, pagando IPCA mais 7%. O rating dessa debênture está classificado em AA e tem um investimento mínimo de apenas R$ 1.097,89. Lembrando que esse investimento também tem incentivos fiscais, ou seja, essa debênture é uma debênture incentivada, e se você investisse R$ 10.000,00 no vencimento em 2033, você resgataria R$ 77.127,65. Lembrando que enquanto eu gravo esse vídeo, esse investimento está disponível apenas no mercado secundário, o que pode acabar rapidamente, e essa rentabilidade de 7,05 está disponível apenas nesse lote do mercado secundário. Porém, com uma rentabilidade um pouquinho abaixo, pagando IPCA mais 6,85, eu também encontrei essa debênture no BTG Pactual, com uma data de vencimento para 2039. Ela também é isenta de imposto de renda, e se você investisse R$ 10.000,00 no vencimento em 2039, você resgataria R$ 187.741,74. É válido lembrar você que essas projeções de rentabilidade que eu mencionei para vocês são baseadas nas rentabilidades e nos juros atuais, o que podem ser alterados dependendo do título que você comprar e também dos prazos. Só que eu quero saber de você, tem algum título que você encontrou, ou você sabe que está disponível no mercado, que está pagando a mais do que os títulos que eu encontrei nas minhas pesquisas? Deixe para mim aí nos comentários, caso você queira se aprofundar ainda mais nesse conteúdo, eu vou deixar um vídeo aqui no card, mostrando para você e falando mais sobre cada título específico que eu mencionei nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque a minha função aqui é falar sobre investimento de um jeito mais simples, e a minha missão é ajudar você a investir e falar de um jeito que eu sei que você vai entender. Eu te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!